Tá aqui. Opa! Você já pode começar a comemorar. A Exposente vai sortear seis carros zero quilômetro. Promoção Vem Que Tem Festa de Prêmios Exposente. Cada 50 reais em compras vale um cupom para concorrer a seis carros. E se você usar o Exposente Card, ainda ganha cupons em dobro e aumenta suas chances. Vou levar todos. Tá legal, vou estacionar. É, embrulhar. Quer levar um carrão? Vem que a Exposente tem. Então, vamos lá! Vamos lá!